Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, vou colocar a data de hoje aqui, as entregas demoraram para ser feitas, mas graças a Deus chegou, houve os empecilhos, o carro quebrou, o cliente estava me mandando mensagem, Samara chegou, Samara chegou, e nada dessas coisas chegar, e eu ficava ansiosa porque eles estavam me falando Samara chegou, Samara cadê as coisas, mas olha aqui gente, muita sacola, olha essa caixa grandona, eu tenho certeza que é da 4 estação, eu pedi muita coisa da 4 estação, aqui deve ser Hiroshima, esse aqui é o Jake, que veio ver se veio plástico bolho, olha a cara desse cachorro, gente, olha, eu vendi, abelha rainha, demigos, expressão feminina, Hiroshima 4 estação, e isso daqui é valor de débitos anteriores, né, e meu valor para pagar para eles é R$2.276,46, mas o valor que eu fiz esse mês foi mais ou menos isso daqui, R$2.838,00, porém, quando eu enviei o pedido, olha gente, foi muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo, olha aqui, é muita coisa, até risquei tudo aqui, mas, voltando aqui, é muita coisa gente, olha, eu fiz esse valor, aí depois, no último dia eu enviei mais coisas, então é quase R$3.000,00 de coisa gente, muita coisa, gente, olha, essa é a minha agenda, eu deixo tudo anotado aqui, desde a Avon, 4 estação, enfim, tudo, aí eu deixo ela bem aqui, se eu fico sem essa agenda, meu mundo, acabou, e é isso gente, vamos abrir essa caixinha aqui, deixa eu pegar ela, vamos ver se vem um plástico bolho para o Jake, aqui, eu quero abrir delicadamente para não estragar nada, vamos ver, viu, olha aqui, não veio plástico bolha, são da Hiroshima, tá gente, essas coisas aqui, e provavelmente essa também é da Hiroshima, não sei de certo ainda, mas olha, rasgou o plástico. Vamos lá, pessoal, pensei numa menina que estava ansiosa hoje por causa dessas coisas, gente, olha aqui, esse vestido com transpasse e elanca, se eu não me engano, é transpasse e elanca, olha que lindo esse vestido Hiroshima, ele vem com essa faixinha aqui, para colocar na cintura, ele é em transpasse de manguinha, e olha que lindo, e ele é no tamanho M, tá pessoal? Vamos para mais uma peça Hiroshima, não veio plástico bolha nessa caixa, Jake, olha, esse é o vestido em malha crepe, tamanho M, gente, olha que mimo, esse vestido em malha crepe, olha, vem a cintinha, no tamanho M, é muito boa essa malha, eu gosto bastante, muito boa, a costura deles maravilhosa, vem com o cintinho, olha que gracinha, né, Jake? Olha, gente, este aqui, foi uma encomenda que fizeram comigo, não que eu mostrei a minha revistinha lá, que é só para a revendedora, não, foi uma pessoa de confiança, aí eu falei, não, pode pedir para você, né, ó, bolsa em sintético, em nylon, olha, gente, a bolsa em nylon, da Hiroshima, tem essa repartição aqui fora, e tem essa aqui dentro, que é só essa mesmo, ela é simples, ela é em nylon mesmo, é reforçada, dá para fazer viagem, a pessoa comprou com esse intuito mesmo, de viajar com ela, ó, tem essa necessaire, que ela pediu também, eu não vou abrir, tá, eu vou deixá-la aqui, assim, tem esse zíper aqui, um só, é uma repartição só, da Hiroshima, tamanho único, necessaire em sintético, é muito boa de mexer, dá para guardar bastante maquiagem, lápis, caneta, o que a pessoa for guardar, dá para viajar também, colocar uma pasta de dente, uma escova, super útil, é, pediram comigo também, roupas infantis, na Hiroshima, eu vou abrir essa peça para vocês, e ela é no tamanho 2, gente, olha que gracinha, essa roupa, infantil da Hiroshima, que gracinha, olha, cheia de picolé de melancia, napolitano, olha esse lacinho, que gracinha, gente, que mimo, olha a marquinha, gostei muito do tecido, bem resistente, olha, tem uma elasticidade muito boa, vamos ver esse vestido aqui agora, gente, eu não tinha noção, que eu tinha pedido tanta coisa da Hiroshima, estou perdida aqui, olha, vamos lá, esse daqui é um vestido em jersey acetinado, no tamanho M, gente, só eu que amo essas plaquinhas, de papelão que vem, eu amo elas, olha, eu estava super ansiosa por essas peças, agorinha pouco, clientes estavam me mandando mensagem, como eu falei, né, ó, tem esse detalhe nesse vestido, ele é em jersey acetinado, deixa eu conferir aqui, ele realmente é em jersey acetinado, aqui no meio ele tem uma costura, ele tem duas costuras assim, olha, ele é de manguinha, ele não vem com cintinha, mas fica lindo, da preferência da pessoa colocar uma cintinha aqui, e aqui embaixo ele faz esse balonê, Próxima peça, Aline Barros, amo as peças da Aline Barros, os modelos na verdade nem são maravilhosos, vestido em jersey acetinado, no tamanho M, olhem só, essa estampa, que maravilhosa, eu gostei do jogado das bolinhas, e chegando aqui embaixo, essa tonalidade de flores, gostei bastante, é no tamanho M, é um vestido, ele tem esse Vzinho aqui, esse detalhe, tem essas manguinhas curtas, e também dá super certo a pessoa querer usar com uma cintinha na cintura, legal, vamos ver essa daqui, eu estou curiosa para ver essa, eu acho que é uma peça infantil, vamos ver, vestido em malha algodão, no tamanho 2, gente, estou apaixonada nesse modelinho Hiroshima infantil, olha só essa renda nessas manguinhas, ele é em algodão, olha só esse lacinho, e atrás, eu achei engraçado, eles colaram, eles colaram, a etiquetinha aqui, vestida em malha algodão, tamanho 2, muito lindinha, amei, vamos lá, essa daqui, também uma peça Hiroshima, no tamanho M, e em jersey acetinado, gente, eu amo essa cor de estampa, quem já viu algum dos meus vídeos, sabe que eu já vendi um vestido desse, é uma cor bem viva, chama bastante atenção, tem bastante detalhe, ele é um estilo curto, tá pessoal, é um estilo curto, e bem barato na Hiroshima, se eu não me engano, está 39 e pouco, vou colocar a imagem aqui do lado, para vocês estarem vendo, e é um pano muito fresquinho, bem gostoso, olha a costura dele, gente, tudo certinha, não tem erro, mais uma peça, estou aqui super ansiosa, porque eu já vi aqui, de ladinho, a minha mochila, que eu pedi para mim, gente, muito ansiosa, vestido em jersey comfort, eu queria saber a diferença, agora eu vou saber a diferença, do jersey acetinado, com o jersey comfort, eu nunca reparei, essa peça é no tamanho M, super animada, gostei, muito, desse jersey comfort, gente, uma malha, bem molinha, na verdade, não é malha, eu não sei explicar, mas em jersey comfort, tem essa renda aqui, esse babadinho, olha, não tem manguinha, não tem, tem essa costura, aqui no meio, olha, apaixonada, eu não sou muito fã, de bolinhas em roupas, mas essa está me encantando, gente, que linda, 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 olha quem foi para o chão, gente, que graça, amei, de coração, gente, tem mais, o que? Ah, tá, deve ser pedido da Lar Crucial, deve ter vindo junto na mesma caixa, olha, tudo que tem lacinho assim, eu acho muito lindo, assim, para criança, vamos abrir ele também, no tamanho 2, ai, gente, que fofo, isso daqui é de colocar no cabelo, veio junto com a roupa, estava num preço tão bom, ai, que gracinha, Hiroshima está de parabéns, amei, 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 muito linda, vamos ver essa peça agora, já conheço essa estampa de longe, eu tenho um vestido, para quem acompanha meus vídeos, sabe já que vestido que é, essa estampa já me lembra muito o meu vestido, porque eu tenho um vestido Hiroshima, nessa estampa, e eu gosto muito dele, só que assim, eu estou procurando agora um vestido mais, sem balonezinho em cima, sem babado, para mim sair, porque ele, onde eu chego, chama atenção, sabe, e as pessoas ficam, nossa, onde você comprou? Eu falo, eu vendo Hiroshima, gente, esse daqui é no tamanho G, vou abrir para vocês, olha como vem tudo delicadinho, gente, aqui é a cintinha, aqui, ah, ele é um vestido, que minha cliente tinha pedido M, e como ela está gravidinha, eu falei, olha, vamos pedir ele no G, porque ele é modelinho verão, da Hiroshima, então os modelinhos verão, por mais que você pede M, eles tendem a vir um pouquinho pequeno, parecendo P, aí eu falei, vamos pedir um G? Ela falou, não, tá bom, vou confiar em você, ó, ele vem com a cintinha, olha a abertura dele aqui, com o Vzinho, não tem manguinha, tem essa costura no meio, e esses detalhes aqui, seguindo dessa costura, que atravessa até o meio, e faz essa aberturinha aqui, que chique. Pessoal, eu estava precisando de uma mochila, para que eu colocasse minhas coisas, eu acho a bolsa da avó, uma bolsa, assim, essas bolsas que eles vendem, muito caras, eu falei, não, eu vou comprar uma para mim, e eu vi essa na Hiroshima, no catálogo da revendedora, eu falei, eu quero essa bolsa para mim, ó, mochila em sintético, tamanho G, eu vou abrir ela para vocês, gente, olha essa bolsa, para quem já pediu, sabe do que eu estou falando, eu gostei muito, o detalhe, o designer, principalmente essa marca, gente, sou babona pela Hiroshima, falo, e falo mesmo, eu, para quem não sabe, eu comecei a vender ela em 2013, 2014, nessa faixa, e desde então eu não parei, sabe, foi uma paixão atrás da outra, eu sempre, tinha meses que não dava para mandar pedido, que era muito pouco, pedido, e mesmo assim, eu continuei com ela e com a Avon, a Avon comecei em 2012, e hoje, esse ano, eu fiz sete anos de vendas, e estou vendendo aproximadamente, três mil reais de coisa, isso está sendo muito bom para mim, tenho pedido muito a Deus, para que me abençoasse, nas minhas vendas, e está dando certo, porque eu vou casar, eu preciso de uma renda a mais, além do que eu trabalho, né, e eu gostei muito da bolsa, vocês gostaram, olha que linda, e quem vende muito produto, precisa de muita sacola, eu pedi sacola P, veio grande, eu pedi duas, uma aqui é para mim, esse pacote aqui é para mim, esse pacote aqui é para o meu noivo, que ele está vendendo Rinode, e a Rinode não tem uma sacola própria ainda, que você compra tipo em 50 unidades, não tem, tem as mais caras, então ele pediu aqui da Hiroshima mesmo, para colocar os produtos dele, aí aqui sempre vem a sacolinha a rosto, veio duas aqui pequenas, e também esse cintinho, que encomendaram comigo, é um cinto elástico preto, tamanho único também, vou abrir ele para vocês verem, ele é mais, assim, uma pessoa muito magrinha, ele fica bem folgado, igual eu, olhem, esse é o cintinho, ele é todo preto, ele tem esses buraquinhos aqui, para colocar, e ele é simples, e ao mesmo tempo sofisticado, assim, que não chama atenção, e aquela coisa básica, eu gosto bastante dele, e esse daqui, gente, deve ser um delineador para os olhos, da Lacrysiel, uma cliente minha pediu, lembrei agora, gente, vocês acreditam que eu não lembro, de quase nada que pediram, por isso que é bom você ter uma agenda, essa agenda eu comprei ela esse ano, e ela já está quase acabando, ela acompanhou junto comigo, está acabando o ano já, 2020 tem que pedir uma outra agenda para mim, gente, e é isso, as coisas da Hiroshima, pelo menos eu acho, porque tem essa caixa aqui, mas qualquer coisa, não for, essa caixa vai ser de outro vídeo, eu vou fazer uma caixa 4 estações separado, tá gente, mas estou achando que é essa Hiroshima ainda, viu, estou achando que é Hiroshima, vamos abrir a caixinha, ai, estou com medo de rasgar alguma coisa aqui, então vou assim, ai meu Deus, gente, muito obrigada por terem assistido aqui, essa caixinha aqui, ela é de outra revista mesmo, não é mais da Hiroshima, eu não vou abrir ela agora nesse vídeo, peço a vocês, que deixem seu like, se inscrevam no canal, e deixe seu joinha, tá gente, essa caixa aqui, se eu não me engano, é a revista Casa Shop, para você, é tudo misturada, eu preciso ver o que está acontecendo, então assista o meu próximo vídeo, você vai saber o que veio na caixinha, e aí, eu vou ver o que está acontecendo,